Sim, Gabi. Deixa eu dar uma mentadinha na Gabi, que eu acho que ela talvez esteja um pouco baixinha. Antes do céu, a gente até fala assim, Opa, opa, vou usar lenha aqui pra avisar que a Gabi tá baixa. É, eu tô vendo o que você vai fazer. Julião, que prazer ter você por aqui, mano, de verdade, cara. Pô, muito feliz mesmo, muito feliz. Muito feliz, o principal desse bagulho todo é que, assim, o Júlio, a gente ainda não se conhecia. Então, esse, esse Transcendendo e ele participar, fez a coisa mais importante. Transcendendo é legal, bacana, adoro trazer aqui o Júlio pra conversar com vocês. Mas mais importante é que o Júlio me seguiu no Twitter. Então, já ganhamos hoje, já ganhamos, já ganhamos. Você já me seguia? Eu já te seguia. Não, mas a gente, mas fica tranquilo, fica tranquilo, tá tudo bem, tá tudo bem. Não, mas no Instagram eu vi que você não me segue. Mas aí também é que eu não quero me ser muito, pô, quero me fazer um pouco de difícil também. Ah, tá, não, não. Você acha que é assim? É tipo quando você conhece alguém, aí você, pô, segue no Twitter primeiro, seguindo os dois já. Vou aumentar o Julião também, rapaziada. Obrigado aí pelo feedback de todos, tá? Júlio, você tá com cancelamento de Ecos, só pra garantir. Beijo. Tá, 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 cancelamento, a gente deu uma testada antes. Ah, você tirou? Não, tá, tá do jeito certo. Tá do jeito certo, tá bom, tá bom. Tá do jeito de conversar. Tá bom, tá bom, tá bom. Beleza, beijo, beijo, beijo. É o jeito de conversar. É o puxar de Júlio pra cá também. É, Julião, pô, prazer de verdade ter você por aqui, tá? De verdade mesmo. E eu tô muito feliz de trazer... Eu falei isso, lembro, lá no começo do Transcendendo. Eu pedi um tempo pra galera, falei assim, rapaziada, pô, dá um tempinho aí que eu vou ficando cada vez mais tranquilo aqui pra fazer o programa também. Eu tava nervoso, todo mundo tava nervoso, tal, isso aqui. Eu falei, não, mas eu quero trazer...